Oi, tudo bem com vocês? Aqui é a Shirley Borges e na aula de hoje a gente vai fazer, olha, o nosso coelhinho em palma da mão. Eu sei que vocês conhecem ele lá do Instagram e agora todas as semanas a gente vai trazer uma dessas aulas para vocês. Eu espero que vocês curtam e compartilhem com bastante gente. Então, vamos lá fazer a nossa aula? Então, nós vamos começar o coelhinho pelo corpo. Então, para começar o corpinho, eu vou pegar e fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Seis pontos baixos. Fecho o anel e vou fazer agora na segunda carreira seis aumentos. Você pode marcar o primeiro ponto de cada carreira. Eu vou usar esse fio para fazer as minhas marcações. Você pode usar um marcador de carreira normal. Então, agora eu vou fazer seis aumentos. Aqui vou ficar com 12 pontos baixos. Agora, na terceira carreira, você marca o primeiro ponto e vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o final dessa carreira e vai ficar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui minha terceira carreira e agora eu vou para a quarta. Marque o primeiro ponto e agora a sequência vai ser de dois pontos baixos e um aumento. Então, vai ser dois pontos baixos e um aumento até o final dessa carreira e você vai finalizar com 24 pontos baixos. Finalizei minha quarta carreira de 24 pontos. Agora, eu vou fazer. Marque o primeiro e faça a sequência de três pontos baixos e um aumento. Você vai finalizar essa carreira com 30 pontos baixos. Então, três pontos baixos e um aumento, vou fazer e volto. E aqui é a minha quinta carreira. Agora, da carreira seis até a dez, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vão ficar 30 pontos baixos em cada carreira. E não esqueça de marcar sempre o primeiro pontinho. Vou fazer aqui e volto. Então, da carreira seis até a dez, 30 pontos baixos em cada. Pronto. Aqui eu finalizei a carreira número dez. Eu vou fazer agora a onze. Você marca seu primeiro ponto. E vai fazer a sequência de oito pontos baixos e uma diminuição. Vai finalizar com 27 pontos baixos essa carreira. Então, eu vou fazer oito pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira e volto. Finalizei a carreira de número onze. Ficou com 27 pontos baixos. Agora, na carreira doze, você vai fazer ponto sobre ponto. Não vai ter aumento. Você marca aqui, nem aumenta na diminuição. Marca o primeiro ponto e faça 27 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e volto. Finalizei aqui a carreira de número doze. E agora, na carreira três, você marca o primeiro ponto e vai fazer a sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência até o final. Sétima diminuição vai finalizar com 24 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número sete. Agora, na carreira quatorze, você marca o primeiro ponto e vai fazer ponto sobre ponto. Vai continuar com 24 pontos baixos. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a carreira quatorze. Agora, na carreira quinze, você marca o primeiro ponto e vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição até o final. Seis e uma diminuição. Então, vai finalizar com 21 pontos baixos. Aí, eu volto depois que eu terminar. Carreira quinze de 21 pontos baixos terminada. Agora, na carreira dezesseis e última, você marca o primeiro ponto e vai fazer a sequência de um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Então, vai ser essa sequência até o final. Vai finalizar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira dezesseis. Ficou com 18 pontos baixos. Agora, eu vou cortar meu fio, fazer um ponto baixíssimo pra finalizar e colocar o enchimento. Colocar aqui. Finalizamos o corpinho do nosso coelho. Vamos pra próxima parte. Agora, nós vamos fazer a orelha do coelhinho. Então, vou começar com o anel mágico fazendo seis pontos baixos dentro do anel mágico. Fecha o anel. Você já pode marcar aqui o primeiro ponto. E fazer agora, na próxima carreira, seis aumentos. Que vai dar 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Na terceira carreira, você vai marcar o primeiro ponto e vai fazer 12 pontos baixos. Não vai ter aumento. Ponto sobre ponto. Terminei aqui a carreira três com 12 pontos baixos. Agora, na carreira quatro, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vou fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento até o final. E vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira quatro com 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira cinco até a dez, ponto sobre ponto. Então, você marca aqui o primeiro ponto e vai fazendo ponto sobre ponto até chegar na carreira dez. Então, vou fazer o meu e volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui a minha carreira dez. Agora, você marca o primeiro ponto e vai fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, você faz essa sequência até o final e vai ficar com 15 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira do... A carreira onze. Agora, na carreira doze, eu vou fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer até o final e vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira doze, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, na carreira treze, você marca o primeiro ponto e faz ponto sobre ponto. Vai continuar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira treze. Na carreira quatorze, a sequência vai ser de dois pontos baixos e uma diminuição. Então, marque o primeiro ponto e faça um, dois e uma diminuição. Você vai ficar com nove pontos baixos no final. Finalizei aqui a nossa orelhinha. Agora, é só cortar o fio e fazer o arremate. Faça duas. Agora, nós vamos fazer o pé do nosso bichinho. Então, pra fazer o pézinho, eu vou fazer o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel, marque sempre o primeiro ponto. E vou fazer, na segunda carreira, seis aumentos. Vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a segunda carreira. E na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final. Vai ficar com 18 pontos baixos. Um. E um aumento até o final dessa carreira. Finalizei aqui a carreira três com um e um aumento. Ficou com 18 pontos baixos. E agora, na carreira quatro, eu vou fazer só ponto sobre ponto e vou continuar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a quarta carreira. Na quinta carreira, você marca o primeiro ponto e faz a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição até o final e vai ficar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira cinco. Ficou com 12 pontos baixos. Na carreira quatro, você vai marcar o primeiro ponto e vai fazer essa sequência de um, dois, três, quatro pontos baixos. Aí, vai fazer duas diminuições seguidas. Uma. Duas. E vai finalizar com quatro pontos baixos. Vai ficar um total de dez pontos baixos nessa carreira. Um, dois, três, quatro. Finalizei aqui a carreira cinco, ficando com dez pontos baixos. Ou melhor, a carreira seis. Agora, da carreira sete até a dez, vai ficar ponto sobre ponto. Então, se você quiser aqui colocar um pouco de enchimento, você já pode colocar. Eu vou deixar finalizar a perninha pra colocar o meu. Mas, se você achar mais fácil, já pode colocar o enchimento aqui nessa etapa. Então, vamos terminar aqui da carreira sete até a dez. Ponto sobre ponto. E eu volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui a carreira dez. Então, aqui a gente termina o nosso pezinho. Eu vou cortar o fio. Fazer o arremate com ponto baixíssimo. E eu vou colocar o enchimento agora. Você pode usar uma pinça ou a ponta de uma tesoura pra empurrar o enchimento se tiver muito apertadinho. Finalizei aqui a perninha, ó. Coloquei o enchimento, mas não coloquei até o final. Coloquei até aqui, mais ou menos. Pronto. Agora, é só fazer duas. E finalizar as perninhas. Nós vamos agora fazer o bracinho. Então, vamos iniciar o bracinho, como sempre, com o anel mágico. E esse vai ser feito com seis pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fecho o anel, marco o primeiro ponto e vou fazer seis aumentos. Sempre marque o primeiro ponto. Terminei aqui a segunda carreira. Agora, na terceira, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Vai ficar com dezesseis pontos baixos no final. Fazer um, dois e um aumento. Fazer assim até o final. Um, dois e um aumento. Finalizei aqui a carreira três, dois e um aumento. Ficou com dezesseis pontos baixos. Na carreira quatro, a gente vai fazer diminuição agora. Eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição até o final. Vou repetir e vai ficar com doze pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número quatro e ficou com doze pontos baixos. Na carreira cinco, eu vou fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Duas vezes. E aí, vai ficar com dez pontos baixos. Quatro e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira cinco. Ficou com dez pontos baixos. Marque o primeiro ponto e faça na carreira seis pontos sobre ponto. Você vai continuar com dez pontos baixos. Vai começando a ficar apertadinho porque ele é pequeno mesmo. Então, sai fazendo com calma. Finalizei aqui a carreira seis. E se você quiser, já pode colocar enchimento aqui. Eu vou finalizar e colocar só depois de tudo pronto. Agora, na carreira de número sete, faça três pontos baixos e uma diminuição por duas vezes. Vai ficar com oito pontos baixos no final. Três e uma diminuição. Três e uma diminuição. Pronto. Fiquei com oito pontos baixos. Agora, da carreira oito até a dez, eu vou fazer só ponto sobre ponto. Então, marque sempre o primeiro ponto pra você não se perder. E vai fazendo até a carreira dez, ponto sobre ponto. Vou fazer e volto pra mostrar. Finalizei aqui a carreira dez. Agora, a gente pode fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. E eu vou colocar o enchimento. Coloco mais ou menos até aqui. Como é pequenininha a parte, eu vou empurrando com a pontinha da agulha. Você pode empurrar com palito ou com uma pinça. Eu não tenho pinça, eu prefiro usar a ponta da tesoura, não. Então, é assim que eu faço pra colocar o enchimento. Vou colocar um pouquinho mais. Pronto. Finalizei o outro bracinho. É só fazer dois. Agora, nós vamos fazer a cabeça do nosso bichinho, tá? Eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Fecha o anel, marque sempre o primeiro ponto. E na carreira de número dois, você vai fazer seis aumentos, finalizando com doze pontos baixos. Finalizei aqui a segunda carreira. Vou fazer agora, na carreira de número três, um ponto baixo e um aumento até o final. Um e um aumento. Vou ficar com dezoito pontos baixos. Um e um aumento. Carreira três finalizada. Agora, na carreira de número quatro, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer dois pontos baixos e um aumento até o final. E vou ficar com vinte e quatro pontos baixos no final. Finalizei a carreira de número quatro. Agora, na carreira cinco, eu vou fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Eu vou fazer essa sequência até o final e vou ficar com trinta pontos baixos no final dessa carreira. Finalizei aqui a carreira de número cinco, ficou com trinta pontos baixos. Na carreira de número seis, eu vou fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Eu vou ficar com trinta e seis pontos baixos no final. Finalizei aqui minha carreira seis. Agora, na carreira sete, a sequência vai ser de cinco pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer até o final. Vai ficar com quarenta e dois pontos baixos no final. Finalizei minha carreira sete, que ficou com quarenta e dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira oito até a dezesseis, só ponto sobre ponto. Então, vou fazer o meu e volto pra mostrar como ficou. Então, da carreira oito até a dezesseis, todas as carreiras vão ficar com quarenta e dois pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de oito a dezesseis. Agora, a gente vai colocar os olhinhos. Então, vou colocar os olhinhos entre as carreiras onze e doze. Coloquei o primeiro, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. E coloco o olhinho no buraquinho do sete. Então, essa é a posição dos olhos. Agora que nós colocamos os olhinhos, a gente vai começar a sequência de diminuição. Marca o primeiro ponto e na carreira dezessete, eu vou fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição até o final. Vou ficar com trinta e seis pontos baixos. Cinco e uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência até o final. Terminei a carreira dezessete, ficou com trinta e seis pontos baixos. Na carreira dezoito, eu vou fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro e uma diminuição. Então, vai ser essa sequência até o final. Eu vou ficar com trinta pontos baixos. Vou fazer e volto pra mostrar como ficou. Finalizei a carreira dezoito com trinta pontos baixos. Na dezenove, a sequência vai ser de três pontos baixos e uma diminuição. Três e uma diminuição até o final, eu vou ficar com vinte e quatro pontos baixos. Finalizei aqui a carreira dezenove. Agora, a carreira vinte, eu vou fazer com dois pontos baixos e uma diminuição até o final. Vai ficar com dezoito pontos baixos. Essa é a última carreira da cabeça. Então, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira vinte com dezoito pontos baixos. Vou fazer um baixíssimo, cortar o fio e vou colocar... Vou colocar agora o enchimento. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Agora, pro rabinho, eu vou colocar um pompom. Pro rabinho, a gente fez um pompom bem simples com soft, que eu acho que dá um efeitozinho rústico. Ó. Aí, passamos o fio pra cá pra frente, dei uns quatro nozinhos e vou sumir com ele aqui. Pronto. Nosso coelhinho, palma da mão, tá prontinho.